A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 5 do segundo trimestre do ano de 2021, que tem por título Dons de Elocução, que são os dons de profecia, variedade de línguas e a interpretação das línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 2 e 3, está o nosso texto áureo. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. E em espírito fala de mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, a exortação e consolação. A verdade prática, os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas, são para edificar, para exortar e para consolar a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 12, 7, 10 ao 12, capítulo 14, versículo 26 ao 32, nos diz Mas a manifestação do espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só, e o mesmo espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito, três. E por sua vez, e haja, interprete, interprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus. E fale em dois ou três profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver sentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam, e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Hoje, falaremos dos dons da elocução. Os dons de profecia, os dons de variedade línguas, e a interpretação das línguas estranhas. O estudo dessa lição, desta semana, concentrar-se-á nos três dons classificados. Nesses dons, nesses três dons que falaremos. Profecia, variedade de línguas, e interpretação das línguas. Os propósitos desses dons especiais, são os de edificar, exortar, e consolar a igreja de Cristo. Como está em Coríntios 14, 3. Isso porque os dons de elocução, são manifestações sobrenaturais, vindas de Deus. E não podem ser utilizadas, na igreja, de forma incorreta. Assim, devemos estudar, esses dons com diligência, reverência e temor de Deus. Para não ser enganados, pelas falsas manifestações. O que é dom de profecia? Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernente ao uso incorreto desse dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, como está em 1 Tessalonicenses 5, 20, as escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo. Pelo Espírito, o que está por trás dessas mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. 1 Coríntios 14, 29 ao 33. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo, que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Como está em 1 Coríntios 14, 1. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. 1 Coríntios 14, 40. Os crentes de Coríntios deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem. 1 Coríntios 14, 29. Pois elas possuem três fontes distintas. Deus, o homem e o diabo, ou o diabo. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações de falsos profetas. A profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão. A respeito dos dons de elocução e em especial ao de profecia e a sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir, e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos que não ouçamos tais falsários, como está em Jeremias 23, versículo 9 ao 22. O que é ser profeta? O que é profeta? Profeta é aquele que fala em lugar de outro. Ele transmite a mensagem de Deus. Deus usa o profeta como canal para trazer uma mensagem para consolar, para exortar e para edificar a sua igreja. Sua função é proclamar os oráculos de Deus, a fim de que a igreja seja edificada, seja exortada e consolada. A palavra de Deus nos exorta a não desprezarmos as profecias. Todavia, precisamos examiná-las com sabedoria, de acordo com a palavra de Deus. Devemos examiná-las para saber se a profecia vem de Deus, se a profecia vem do homem ou vem do inimigo. Precisamos examiná-las com sabedoria, de acordo com a palavra de Deus. Pois muitos falsos profetas têm se levantado no meio da igreja atualmente. Toda profecia serve a profecia vindo de Deus. Toda profecia vinda de Deus serve para exortar, serve para edificar a sua igreja. E serve para consolar. O que é dom de variedades de línguas? A habilidade de falar língua que o próprio falante não entende. Para fins de louvor, oração e a transmissão de uma mensagem divina. A pessoa que está falando em línguas estranhas. A própria pessoa não sabe o que está falando. Porém, essa pessoa entende que é para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. A própria pessoa que fala em línguas estranhas, ela não entende. Por isso que precisa ter um intérprete. Deus usar outro canal para interpretar o que aquela pessoa está falando. Para que assim edifique e conforte e exorte a sua igreja. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais dons apresentados em 1 Coríntios 12. Todos os dons são importantes. Não há um dom mais importante do que o outro. O falar de línguas é tão importante quanto os outros. A medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, ele próprio vai sendo edificado. Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. 1 Coríntios 14, 4. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom. A medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado. Pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Como está em 1 Coríntios 14, 2. A pessoa, quando está falando em línguas estranhas, ela edifica a si mesma. O falar em línguas não é igual a profecia que edifica a igreja. O falar em línguas edifica quem está falando. Pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Sente a presença do Senhor e o Senhor opera. O Espírito Santo opera na vida do crente. Atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com esse dom. E cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo. E falaram em outras línguas pelo Espírito. Atos 1, 4, 5. Capítulo 2, versículo 1 ao 4. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias, quanto foi nos dias da igreja primitiva. Definição do dom é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto, havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo, E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois ou quando muito três. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 27 e 28. A diferença entre dom de interpretação e o de profecia, embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa. Também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevam Ângelo de Souza definiu bem essa questão. Quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas. Ao passo que a profecia não depende de outro dom. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados sensacionistas. Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Deus continua batizando os crentes no Espírito Santo. E concedendo a cada um dons espirituais. Portanto, não podemos desprezar os dons de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Precisamos pedir discernimento ao Espírito Santo. Para que nós possamos saber, discernir, se vem de Deus, se vem do homem ou se vem do nosso inimigo. Deus, ele não deixa o homem enganado. Deus está pronto para atender os seus filhos. Que nós possamos, com sabedoria, buscar os dons. E que nós possamos discernir e que o Espírito Santo continue nos ajudando. Falando com a sua igreja. Confortando, consolando a sua igreja. Deus é conosco. Deus nunca nos abandonará. Deus estará conosco. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Possa abençoar nossa família. Que nós possamos continuar nessa caminhada maravilhosa. Que o Senhor te abençoe.